O que é o Senhor? Cristo em mim é vir, morrer é ganhar Cristo em mim é vir, morrer é ganhar Cristo em mim é vir, morrer é ganhar Ele é o meu rei, meu canto Minha vida, minha paz Meu refúgio salvado Doivo amado, meu Senhor Cristo em mim é vir, morrer é ganhar Cristo em mim é vir, morrer é ganhar Ele é minha luz, minha alegria Da justiça, sabedoria Santidade, redenção Viva fonte, salvação Cristo em mim é vir, morrer é ganhar Cristo em mim é vir, morrer é ganhar Cristo em mim, morrer é ganhar Cristo em mim é vir